Culinária, oferecimento Guidam, receitas mais saborosas e práticas com temperos Guidam. Zuzu aqui comigo, gente, direto de Rolândia, pra Londrina, trazendo esse bolo colorido, bolo arco-íris, entrando no clima do carnaval, todas as cores do arco-íris em único bolo, né Zuzu? Sim. Olha que lindo, mas é difícil fazer esse bolo, Zuzu? É muito fácil. Como que coloca todas essas cores ali, gente? O mais trabalhoso é colorir, o resto é muito prático e rápido. É fácil e gostoso, né? Porque criança, eu tenho certeza que é criançada que vai querer esse bolo, né? É, é um bolo que na realidade tem uma memória afetiva. Total. Eu fazia com meus filhos quando eles eram pequenininhos, aí eu falei, acho que eu vou fazer o bolo arco-íris. Meu filho falou, faz pra mim então. Já faz parte da família então esse bolo, que legal. E agora tenho certeza que vai ser sucesso também no seu cardápio, né? Quem vê aqui vai... Ô, Zuzu, faz um bolo desse pra mim, né? Olha que lindo, gente. Dá vontade de comer? Fica bonito por demais, né? Já tem os ingredientes aí pra gente colocar na tela, produção? Pra Zuzu falar os ingredientes? Ó, lembrando aí, ó. Tá na tela aí, Zuzu. Conta pra gente. Quais são os ingredientes ali, ó? Duas xícaras de farinha de trigo, né? O que mais? Duas colheres de chá de fermento, três ovos, uma xícara de leite integral. Essa aí tá na temperatura ambiente, tem que tá? É, tudo, o ovo e o leite, tudo em temperatura ambiente. Três quartos de xícara de óleo, uma xícara de açúcar, essência de baunilha. Aí eu pus uma quantidade, mas vai a gosto. Se você gosta mais, põe mais, não menos. E os corantes alimentícios. Tá, esses corantes aí que vão fazer toda a diferença, tá, gente? Essa aí que é a jogada aqui pra você deixar esse bolo assim, ó, colorido, divertido e com certeza muito gostoso, né? Que coisa boa. Olha, bolo facinho pra você fazer aí pra cair na folia. Criançada que vai se divertir com os amigos. Carnaval, né, aniversário nessa época, o tema de muitas festas, acaba sendo os bailinhos, né, os bloquinhos de carnaval. Então já fica até como uma sugestão pra você fazer aí na sua casa também. Fazer, né, um bolo diferente aí pra receber a família e os amigos nesse feriado de carnaval. Antes, vamos mostrar o Instagram do que tem em revista? Da Zuzu, vamos mostrar o Instagram da Zuzu já então, porque de repente o pessoal aí de casa, Ah, Maica, eu não quero fazer. Será que a Zuzu faz pra mim? Entra lá no Instagram da Zuzu. Ó, doce Zuzu, tá? Esse é o Instagram da Zuzu, a Zuzu, gente. Olha, não, dá uma olhada nesse Instagram. Que coisa mais linda o trabalho que ela faz. Desde que eu conheci ela, eu fiquei assim encantada. Teve uma vez que você veio aqui, eu não tava, foi o Gustavo. Foi. Você fez... A rena no Natal. A rena do Natal. Gente, aquilo, ah... Foi o maior sucesso, a rena. Que arte aquilo. É uma arte isso aí que você faz, né? Olha que lindo, gente. Fala sério, né? Como que faz tudo isso, né? E é possível comer, tá? É gostoso ainda. Tudo comestível. É tudo comestível. Tudo comestível. Gostosura. Então acessa lá, Doce Zuzu, e conheça um pouco mais o trabalho da Zuzu. Por aqui nós vamos começar então a fazer esse bolo de carnaval, o bolo arco-íris, no clima de carnaval aqui no Vitrine Resista. Por onde a gente começa, Zuzu? Então vamos lá. É bem fácil. Então num bolo nós vamos misturar os secos e no outro os líquidos, tá? Então aqui estão os três ovos, a gente dá uma leve batidinha. E a Zuzu também em breve vai dar curso, né, Zuzu? Sim. Tem cursos aí pra quem quer aprender com a Zuzu, tá? Logo, logo ela divulga, né, Zuzu? Sim. Os cursos aí pra você entrar nesse universo da confeitaria, ó. Três ovos, o leite. Uma xícara de leite, três quartos de xícara de óleo e a baunilha. Ali estamos misturando, ó, os líquidos, tá, gente? Ó, esses aí são os líquidos. E já já tem uma novidade pra você que tá assistindo o Vitrine Revista, gente. Eu sei que nós não passamos o carnaval ainda, né, nós estamos comemorando o carnaval, mas nós já estamos pensando no dia da mulher, no mês da mulher. E já já tem um presente pra você, telespectadora do Vitrine Revista, tá bom? Já já eu conto. O que você colocou, Zuzu? Então aqui eu pus a farinha, o açúcar e o fermento. Tá. Já coloco tudo aqui. Isso. A gente dá uma misturadinha. Misturadinha na mão mesmo. Não vai na batedeira nada. Você não vai usar nem na batedeira? Não, só um foezinho mesmo. Só um foezinho mesmo? Olha que prático. Na verdade, essa massa é uma massa simples. Bem simples. O que vai dar o tchan nela é o corante. Olha isso. E o jeito que a gente tem que montar ele ali na forma. Ah, o segredo é estar na montagem então, né? E essa cobertura também, né? Que daí você faz conforme o seu gosto. Isso. Com a sua brigadeira, que você fez no brigadeiro branco. De leite ninho. De leite ninho, né? E agora mistura aqui. Isso. Olha que prático, gente. Nada de sujar a batedeira. É só usar aqui o bowl. Misturar aqui, ó. E colocar logo, logo pra assar. Falar que não pode faltar o doce Zuzu no seu café. Ah, boa. Cada um vende o seu peixe, não é não? Não pode faltar doce Zuzu. A Zuzu já respondeu a participação dela ali, ó. Não pode faltar doce Zuzu. Tá certa, Zuzu. Aí aqui, Maica, eu vou fazer cinco cores. Porque como é um pequenininho, mas pode fazer quantas cores quiser. As sete cores ou menos, tanto faz. Aí nós vamos precisar de cinco vasilhas. Eu gosto de pegar iguais pra eu ver a quantidade. Por quê? A primeira camada, que é a de fora, a gente tem que pôr maior quantidade de massa. E a última menor. Menos. Ah, essa que é a dica, então? Isso. Ó. Você vai pegar, gente, esses recipientes iguais, né? Mais ou menos dois terços da massa na primeira camada. Esse é o segredo pra ficar o bolo colorido, ó. Na última, eu ponho só um pouquinho. Ah, na última. Olha lá, ó. E depois, as outras três eu divido praticamente iguais. Na última, um bowl tem que ficar bem pouquinho. É. Esse é o segredo pra você conseguir fazer essa divisão de cores, gente. Olha que interessante, né? Tudo tem uma técnica mesmo, né? Porque o bolo é simples, a massa é simples, mas o diferencial é essa técnica. Por isso que ela dividiu aqui, ó, em cinco bowls, em cinco recipientes iguais, tá? Você coloca em um bastante, em um bem menos quantidade, e aí a quantidade que sobrar, você divide no restante de tamanhos iguais, né? Não precisa ser exatamente igual, não tem problema. Mas tem que deixar pelo menos essa maior, né, Suzu? E o bem com menos quantidade, né? E daí, agora nós vamos começar a colocar o corante. Eu tô usando em gel aqui, mas pode ser aquele líquido mais simplesinho que acha em mercado. Umas cinco gotinhas. Cinco gotinhas. E aí, já mexe. Olha como muda, gente. Olha só, porque ela parecia que era tão pouquinha a quantidade, mas é o suficiente pra deixar a massa bem colorida mesmo, né? Tem limite de gotinha pra não ficar um gosto fechado? Então, eu não gosto... É, isso, eu prefiro ir colocando de pouquinho. Se você quiser que fique um pouquinho mais forte, aí coloca mais uma, porque o corante ele pode amargar, né? Então, conselho aí de pouco. Aí, vou pôr o laranja. Nessa. A gente vai colocar numa que foi dividida quase igual a outra, ó. Aí você vai mexer. Gente, olha só, é um pouquinho a gotinha e olha como ela faz a cor acontecer, né? Já vai mexendo, já vai mudando a cor ali, ó. Ô, Zuzu, eu vou deixar você fazendo aqui essa mistura e aí você não coloca na forma antes de eu vir aqui. Sim. Espera aí, eu vou ganhar tempo ali e a gente já volta, por conta do nosso tempo que é tão curtinho, né? Então, eu vou ali bater um papo sobre saúde dos olhos e já retorna aqui pra gente ver como que coloca na forma, tá? O segredo maior é esse aqui, gente. Fazer a divisão da massa pra você colocar as cores, né? Colocar o... Como que é o nome do negócio? Na forma? Não, como que é o nome disso aqui, ó? Corante. Banda Eva? Nossa! Nossa, essa aí eu confundi com a Banda Eva, não sei porquê. Bloquinho do Silva que fez uma releitura dessa música. As melhores músicas de Axé, que toca muito também, né, gente? Eu falei que ainda... Não sei não, acho que o ano que vem o meu carnaval vai ser na Bahia, porque eu nunca fui, minha vontade de pegar aquele abadá e ficar naquele trio elétrico lá, correndo atrás, se divertindo, porque realmente, né, gente? Essas músicas contagiam e traz uma boa energia aí pra todos nós. Então, bora erguer o volume aí e aproveitar, quer ver, ó? Ei, coisa boa! É carnaval, minha gente! Por aqui nós estamos no clima, né? Bem colorido com essa receita de hoje aqui que a Azuzú trouxe pra gente. E agora, depois de misturar o líquido ali, colorido... Corante! Que eu esqueci o nome, que toda hora eu tô esquecendo, que é o corante, né? Até o final do programa eu aprendo! Ela misturou aqui, ó, todas as cores e agora a gente vai entender como que faz esse bolo ficar nessa camada. Qual que é o segredo, Azuzú? Então, nós temos que despejar ele sempre no meio, a massa. Então, aqui é uma forma, eu pus um papel... Manteiga? Manteiga dentro. Quem não tiver, pode ser um papel toalha mesmo. Corta do diâmetro certinho e encaixa lá. Na lateral não precisa untar. Então, nós vamos despejando sempre no meio a massa. A primeira não... Não tem tanto problema. Não tem tanto problema, que ela tem que ir na... Ela vai ser a base, né? Que é a maior parte, tá, gente? Lembrando que essa base aqui é aquela parte que você reservou em maior quantidade. Isso. Tá? Ó, colocamos aqui. Aí. Próximo. Você dá uma ajeitadinha pra lá. Dá uma batidinha. Aí a segunda cor é o laranja. Então, a gente vai sempre no meio, ó. No meio, viu, gente? Coloca direto... Ah, agora eu tô entendendo. A massa vai, ela vai criando meio que uma barreira. Ela vai crescendo e vai fazendo as camadas. Ela mesma vai se delimitando ali, né? Ó, colocando o limite da mistura. Olha que interessante. Que legal. Tem que ter concentração também. Tem. Tá aqui, gente. Bolo colorido. Receita que vai estar logo, logo no nosso Instagram do Vitrine Revista. E também no nosso portal Taroba News, tá? Você acompanha todos os nossos conteúdos lá pra você... Fazer essas receitas deliciosas que a gente mostra aqui pra vocês. Olha que lindo que vai ficando. Que legal. Lindo. Enquanto a Zuzu vai colocando aqui, antes de ir pro forno... Você deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Pode ser? Pode. E eu já volto aqui. Antes quero também agradecer o pessoal que já tá participando lá do nosso concurso cultural... Café do Vitrine comigo no dia que nós vamos apresentar em breve pra você, lá no Café Colibri. Tá bom? Então vai participando. Entra lá no nosso Instagram e participe do nosso concurso cultural. É isso mesmo. 23 de fevereiro. Não é? Tá todo mundo doido, né? Ó, dia 22 de fevereiro, gente, é quinta-feira, tá? Então você pode participar até o dia 22. E o resultado é na sexta-feira, tá? Dia 23, tá bom? De fevereiro. De fevereiro. Tá bom? Então, participe lá. Tá chegando várias aqui, ó. Várias participações. Que legal. Quero ver quem vai tomar café da tarde comigo. E pra Zuzu, que não pode faltar o nome do Café da Tarde, é doce Zuzu. Então me dá um doce, então, pra eu tomar café. Pode ser? Já comprei a Zuzu aqui ao vivo. Lá já ganhamos um doce, viu? Ó, aí é que eu enrolei uns brigadeirinhos, uns confeitinhos. Sim, pra deixar mais colorido. Eu vou experimentar isso aqui, então, pra contar pro pessoal de casa o sabor disso aqui. Vamos lá, então, Micael? Olha aqui, ó. Hum! Tem que ficar muita gente com vontade de experimentar esse bolo, hein? Hum! Você vai contar ruim com um bolinho. O bolo é básico. Mais gostoso. Aí o recheio aqui, ó, a cobertura, é especial da Zuzu. Aí fica uma delícia tudo, né? Combinação perfeita. Zuzu, obrigada pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço. Sempre uma delícia, tá? Bom carnaval pra você. Pra você também. Pra toda a família. Beijo, Fábio. A Isa que tá aqui também. Valeu, tá?